Senhor, tem de piedade de mim Eu estou aqui pra te pedir Senhor, tem de piedade de mim Eu estou aqui pra te pedir Senhor, piedade, Senhor, piedade Cristo, piedade, Cristo, piedade De mim Senhor, tem de piedade de nós Estamos aqui pra te pedir Senhor, tem de piedade de nós Estamos aqui pra te pedir Senhor, piedade, Senhor, piedade Cristo, piedade, Cristo, piedade Senhor, tem de piedade de nós Senhor, tem de piedade de mim Senhor, tem de piedade de nós Amém Senhor, tem de piedade de nós Amém